Hoje o programa Conexão conversa com o professor ambientalista, escritor, Renato Muniz. Professor, o senhor escreveu um livro sobre a água e focando exatamente as opções e alternativas de captação de água em Uberaba. Como o senhor vê essa questão do abastecimento da cidade de Uberaba? Uberaba é uma cidade privilegiada em termos de abastecimento? Uberaba tem muita água e está inclusive na origem da história da cidade moderna, do urbano em Uberaba. Até uma questão meio mitológica dizer que a opção dos primeiros conquistadores, dos primeiros empresários que vieram para cá foi a opção pela água. É claro que do século XIX para cá muita coisa mudou. Na década de 1920 foi contratado, eu não me lembro quem era o prefeito da época, que certamente era um agente executivo, quer dizer, vinha da própria Câmara. Ele contratou o serviço de um grande escritório de engenharia, cuja direção pertencia um dos maiores engenheiros que o Brasil já teve, que foi o engenheiro Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, só para você ter uma ideia, e os espectadores também, Saturnino de Brito fez o processo de Santos, dos canais de Santos, ele atuou em Recife, Curitiba, ele executou o escritório dele, executou isso no início do século XX, década de XX. Ele aqui em Uberaba, ele analisou, ele estudou três possibilidades de captação de água, no próprio Córrego das Larges, no Rio Caçu e no Rio Uberaba. E chegou à conclusão de que o Rio Uberaba era a melhor fonte de captação. E ele fez uma previsão, ele fez um estudo, esse estudo inclusive é disponível, ele depois, nas obras completas dele, existe esse estudo. Eu tive acesso a isso quando estava escrevendo, quando estava fazendo a minha dissertação de mestrado. Ele dizia que se Uberaba, se a sociedade Uberabense cuidasse da bacia de captação, inclusive ele chega a sugerir ao prefeito que comprasse toda a área da bacia de captação, porque era uma terra baratíssima, ele dizia que Uberaba teria condições de abastecer uma população de até 500 mil habitantes. Acontece, está longe ainda, não está tão longe. Mais, enfim, 300 mil, mais 200 mil habitantes. Mais 300 e poucos mil, é. Mas veja bem, veja só a capacidade desse engenheiro e todo o estudo que ele fez para chegar a essa conclusão. Mas o prefeito da época não aceita comprar as áreas acima da barragem de captação. E é claro que no início, durante a maior parte do século XX, a água foi suficiente. E esse comprar, o recado estava claro, era preservar aquela área. Era comprar para preservar, era deixar realmente o mato, era preservar matas ciliares, era fazer o que nós chamamos hoje de um parque, de uma área de preservação. Eu acho que isso foi uma das grandes perdas, uma das grandes coisas que a gente poderia ter feito e não fez, enquanto sociedade, porque certamente teríamos uma água que a gente poderia, com certeza, tomar a água de torneira, como se diz. Seria uma água puríssima. Infelizmente, não foi feito. E não só não foi feito, como o processo todo do século XX foi um processo de muita degradação, de desmatamento, de intenso uso e ocupação do solo. Ótimo, o Brasil precisava avançar, precisava crescer, nós precisamos das commodities, etc. Mas, por outro lado, perdemos na questão da água. Então, isso acabou se tornando, com o tempo, com o passar do tempo, até a década de 1990, finalzinho do século XX, isso se tornou um problema para nós, para a sociedade Uberabensa. Mas a questão da água, ela tem que ser vista dentro de um contexto. Nós temos que entender, por exemplo, o tipo de consumo. Então, nós não temos um consumo só para a população. Nós temos um consumo para o meio agrícola, o meio agrícola, as atividades agrícolas, sejam de granja, de irrigação, enfim, consome muita água. Nós temos que entender que Uberaba, a partir da década de 1980, passou por um crescimento industrial significativo. Quer dizer, tudo isso significa consumo de água. Então, mudou o padrão. E também a agrícola também. Agrícola, principalmente. Então, não é só uma questão da população Uberabense, mas os próprios usos que a água foi tendo. Outra coisa, a partir do século XXI, à medida que a população tem um nível de vida melhor, isso é inquestionável, a partir do início do século XXI, a população gasta mais água, ela pode comprar, ela pode destinar o seu recurso econômico, da família, para adquirir a água. A água é um produto. Então, é claro que o consumo de água aumenta, porque à medida que aumenta a qualidade de vida das pessoas, à medida que aumenta a capacidade de compra, as pessoas podem pagar mais pela água e vão gastar mais água. Então, a gente passa de um padrão simples, um padrão elementar de consumo, para um padrão mais alto de consumo. Ora, mas eu penso que a cidade não estava preparada para isso. Outro fator importante é a questão do saneamento. Por isso que eu digo, as coisas têm que ser vistas de forma integrada, senão nós não vamos conseguir entender o processo. À medida que você consome água, você aumenta a questão, é claro, do esgoto, você aumenta a questão da solução que você vai dar para o saneamento. O Orlando Ferreira, o DOCA, tão polêmico na cidade, autor de um livro, Ícone, que é outro mito da sociedade berabense, que é o livro Terra Madrasta, ele já fala, em 1926, ele já fala, está no livro dele, Terra Madrasta, que a população berabense usava o córrego das lajes como esgoto. Ele tem um trecho no livro, muito interessante, em que ele diz que ele vai até a beira do córrego das lajes e ele diz, olha aqui, cachorro morto, lata, lixo... E ele já tinha conhecimento básico, de saneamento básico, ele era uma pessoa muito culta. Ele era, ele era muito culto, era um jornalista, um escritor, tinha noções. E nessa época, muitas cidades do mundo e do Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, já vinha passando, inclusive tem o berabense, eu não sei se é o próprio Leopoldino, ou o Fidelizez, ou a Laor Prata, um deles, acho que foi o Leopoldino, eles mesmos, enquanto deputados, enquanto membros do poder, de alguma forma, já falavam nessa questão do saneamento. Muitas cidades do mundo, Paris, Londres, bastava um pouquinho de informação para perceber que era necessário mudar o panorama. Então, o Orlando Ferreira já tinha essa visão, e no livro dele, uma das coisas que ele critica, e é interessante como é que isso vai deixar as pessoas irritadas, no livro dele, uma das questões que ele comenta, é exatamente essa, das pessoas, naquela época, usarem os córregos como despejo de lixo. Ora, nós só vamos conseguir resolver isso também no final do século XX, início do século XXI, com estações de tratamento, e não está 100% ainda, mas a primeira estação de tratamento, ela é da década de 1980, estação pequenininha, do Capim, da Filomena Carta Fina, exatamente. E depois, com as estações de tratamento, com uma preocupação maior, aí vem o projeto Água Viva, quer dizer, então, captação de água, o consumo, os padrões de consumo, e o saneamento, eles fazem parte de um contexto, quer dizer, se a água entra, ela sai. Então, Márcio, essa questão para nós, ela é uma questão fundamental. No entanto, ela nunca foi tratada com o devido cuidado técnico, ela nunca foi, porque é uma questão, ela é básica, ela é macro, e, infelizmente, ela não depende só de obras de engenharia. Eu acho que essa é uma percepção que os administradores públicos, os gestores públicos de Uberaba nunca tiveram. A questão da água, ela não é uma questão de engenharia, ela também é uma questão de engenharia. Ela é uma questão de biologia, ela é uma questão de geomorfologia, é uma questão de geografia, é uma questão social, é uma questão cultural. Se nós não entendermos isso... A engenharia talvez viria como uma solução apenas para... Uma solução técnica, mas não a única solução. Para operacionalizar o processo. Exatamente, mas não como a única solução. Quando nós falamos, por exemplo, na questão da represa, do Uberaba. Ora, uma represa até talvez seja interessante, seja necessária, Mas o impacto de uma represa é tão grande que não basta uma obra de engenharia. Só para você ter uma ideia, uma represa, ela vai alterar todo o curso do rio. Do início à fossa, ao fim. Porque um rio, a gente pensa, é um canal de escoamento de água. Tá, na engenharia é um canal de escoamento de água. Mas não é apenas um canal de escoamento de água. O rio tem vida, ele tem uma fauna, ele tem peixes, ele tem margens. Mas essas margens se modificam com o passar do tempo. Então, tudo bem, vamos construir uma represa. É necessário aumentar a capacidade de armazenamento, etc. Mas quais são os impactos que essa represa vai trazer? E como vão ser minimizados. Como vão ser minimizados. Exatamente. Então, são necessários antes dos estudos de engenharia, ou passo a passo, juntamente com os estudos de engenharia, é necessário analisar a hidrologia do rio, é necessário analisar. Por exemplo, uma escada de peixes, né? São pouquíssimas as escadas de peixe no Brasil. O professor Godói, já falecido, que inclusive estudou muito o Rio Grande, ele fez um levantamento no finalzinho do século XX, eram menos de 30 escadas de peixe no Brasil. O problema da fauna nos rios é gravíssimo. O Rio Grande, por exemplo, era um rio que as pessoas jogavam anzol e traziam dourado. É, principalmente o dourado. O dourado era um peixe comum no Rio Grande, praticamente não existe mais. Praticamente, é. Em alguns lugares ainda existe, mas diminuiu muito a população. E altera. E além do que, isso traz outras espécies agressivas, ou espécies que não existiam, ou que estavam controladas. Quer dizer, então, tratar da questão da água é uma questão bastante delicada, porque envolve uma série de fatores que precisam ser considerados. Agora, o Rio Beraba, ele tem sido visto junto com o Rio Claro como as alternativas para o abastecimento. Mas o Beraba teria outras alternativas, como por exemplo, o próprio Rio Caçu, ou outros mananciais que estão bem próximos do próprio Rio Araguari, e que poderiam ser usados, professor. Sim, o Rio Araguari, inclusive, ele está, me parece, numa cota de altitude até maior. Deve estar em torno de mil metros. O Beraba está em 800 metros. Isso, inclusive, facilitaria muito, e o gasto seria muito menor, para trazer a água do Rio Araguari para cá. É claro que isso não pode ser feito sem um estudo. Aí vão entrar os engenheiros, vão entrar os topógrafos para fazer esse estudo. Mas é uma opção. Agora, é claro que nós temos que entender que o Rio Araguari atende outras cidades. O Rio Araguari, quer dizer, não é mexer, não é abrir uma torneira no Rio e despejar água, trazer água. Mas essa questão, eu até estava conversando outro dia com um engenheiro conhecido meu, Osmar, e ele estava me falando dessa situação, inclusive, topográfica, que facilitaria muito essa vinda da água do Rio Araguari. Quer dizer, são soluções que, às vezes, estão muito claras, muito fáceis, e a gente não imagina. De qualquer forma, Márcio, eu creio que a melhor solução ainda é a preservação. Se existisse realmente a questão da APA do Rio Beraba, se realmente a sociedade Beraba não é um problema só dos produtores rurais, dos proprietários da APA ou da promotoria pública. Eu acho que tem que ter um esforço de toda a sociedade. A preservação das matas ciliares ou ripárias, alguns gostam de falar ripárias, outros gostam de falar ciliares. Enfim, a vegetação que protege as margens do rio, a vegetação que protege as nascentes, a vegetação e toda a situação geomorfológica que protege as áreas de recarga, se elas fossem realmente protegidas, nós teríamos uma qualidade e uma quantidade de... Quer dizer, em primeiro lugar, pensar na preservação. Professor, recentemente o secretário de Meio Ambiente, ele falou e noticiou a análise de minas na cidade. O Beraba tem muitas minas, aliás, o nome do Beraba é Águas Cristalinas. Seriam Águas Claras. Porque tem tudo a ver com a questão da água. E o senhor acredita que essas minas podem ajudar de alguma forma no abastecimento da cidade, no uso da água pelas pessoas? No final da década de 1990, junto com alunos do curso de medicina, hoje o FTM, naquele tempo ainda era FMTM, nós fizemos um levantamento de cerca de 15 minas em torno da cidade de Beraba. Fizemos uma análise elementar, análise básica, todas elas estavam poluídas. Isso é uma tristeza muito grande. Essas minas, com certeza, poderiam ajudar muito no abastecimento. E a possibilidade de um processo de descontaminação? Com certeza, com certeza. Basta uma questão muito simples. Você tem que preservar a nascente. Tem que preservar a nascente. Inclusive, está previsto o Código Florestal, o Código Urbano, o Código de Ocupação Urbana, enfim, isso está previsto. Basta que você preserve as minas. O que acaba acontecendo? Os terrenos onde as minas nascem viram depósito de lixo. Ora, claro, se vira depósito de lixo, vem insetos, contaminação química, lixo. E a grande parte deles particulares também. E aí acaba contaminando a água. Quer dizer, então, a recomendação é não usar. Muito louvável esse trabalho do Ricardo, do Ricardo Lima, o secretário de Meio Medo, no sentido de fazer esse levantamento das minas. Agora é preciso ver a continuação disso, a continuidade disso. Isso é uma política de recuperação e de preservação. Exatamente. Se isso for feito, com certeza, essas minas, a água dessas minas, poderá ser utilizada. O aquífero Botucatu é uma alternativa? O aquífero Guarani, ele é uma alternativa. Mas é uma alternativa cara e ele não tem, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, ele não é inesgotável. A água do aquífero, dos aquíferos, a água dos aquíferos depende da infiltração, ele depende das condições de clima. Se você vai usando, 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 ele vai rebaixando. Os técnicos, os geólogos, as pessoas que estudam isso, falam no rebaixamento dos aquíferos. Ora, isso vai encarecendo cada vez mais. Quer dizer, o aquífero não é uma fonte inesgotável de água. É uma solução. Não é também uma solução. Ou seja, são várias as soluções. Mas eu penso que a primeira solução é a questão da preservação. Ela passa pela preservação. Inclusive, os pontos de capacitação de água dos aquíferos também. Com certeza, que se não for bem cuidado, vai contaminar o aquífero. Só para a gente encerrar, o Beraba não precisa ter tanto medo, que alternativas de abastecimento de água tem. Mas a preservação e a consciência das pessoas é fundamental para que isso aconteça. Com certeza. Sem preservação e sem atitude voltada para a preservação, sem políticas públicas voltadas com continuidade, certamente vai faltar. Tecnicamente e ambientalmente, a água está aí. Está disponível. Muita água. É água boa. É preciso cuidar dessa água. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela presença no Conexão. Você fica agora com a programação da TV Câmara, no canal 61.3. Fique ligado aqui, você vê o Beraba. 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 Fique ligado aqui, você vê o Beraba.